É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom, tom Vai mexer o bumbum, tom, tom Vem desce o bumbum, tom, tom Vai mexer o bumbum, tom, tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum E bem, vai trem o bumbum Autenticamente falando O que é rico? O que é rico? Mas tá tipo com Com a base